Olá amigos produtores e produtoras, aqui quem fala é o extensionista Hector Silva Dias, médico veterinário que eu atuo no escritório municipal do Cerrito. Vou conversar com vocês uma dica técnica sobre gestão nutricional do gado de leite. No momento a metade do sul do estado, a nossa região, enfrenta uma estiagem muito forte e isso dá uma forte queda na produção de forrageira, fazendo com que o produtor tenha que comprar insumos e comprar silagem, fazendo com que ocorra a elevação do custo da alimentação. Então, uma alternativa para minimizar esse impacto é destinar essa alimentação mais cara para os animais de maior produção, fazendo uma anotação da produção, do custo da alimentação e do que está sendo produzido. Então, tirar as vacas de baixa produção da alimentação melhor, fazendo uma avaliação, de repente tira ela da produção e bota ela junto das vacas secas e destina a maior parte da alimentação para as vacas que estão em pico de produção. Então, mantém as vacas boas em alta produção e as vacas de baixa produção tira da ordem, tira da produção para tirar o impacto do custo de produção. Muito obrigado, até uma próxima.